É treta, colegas, é treta, gente do céu, essa história não para, colegas, já não é mais novela, porque novela tem começo, meio e fim, como essa novela não tem fim, é o que? Série também tem fim? É o que, colegas, porque o negócio não termina, a gente estourou mais bomba de Nego do Borel, Lisa Barcelos e Duda Reis, vazou um áudio da Duda Reis, supostamente dando em cima de um outro garoto, enquanto tava com o Nego do Borel, Ela foi nos stories, falou um monte, olha, gente, Lisa postou stories também, que tá revoltando, olha, ai, calma, vem comigo que eu tenho muita coisa pra contar pra vocês e eu tô ficando louca, é nóis! Oi, galera, tudo bom? Mano! Mais um vídeozinho pra vocês aqui no Amazon, amores, tenham paciência com a Titi Adri, que a Titi Adri está enlouquecendo, é oficial, eu estou ficando louca, é muita treta, colegas, é o tempo todo gravando o vídeo, Hoje eu tô ficando maluca, mas até a minha loucura é rosa, é nóis! Gente, eu tô ficando doidinha, porque assim, eu não dormi essa noite inteira com essa história de MC Livinho, que é marketing sim, gente, depois eu vou contar pra vocês, eu fiz um vídeo expondo ele, mas é marketing sim, gente, já foi confirmado por outras fotos, olha, horrível! Não dormi, tive crise de ansiedade, fiquei mal pra caramba com essa história, aí acordo com a história do Nego do Borel com a Duda Reis, mais capítulos! Mano, Titi Adri precisa de um minuto de paz, ou não, porque aqui no time de FB Rosa, a gente gosta de uma treta, é nóis! Vazou um áudio da Duda, na verdade é assim, galera, a Duda já falou que isso ia vazar, num dos depoimentos que tem tudo aqui no canal, gente, então já se inscreve aqui embaixo, deixe seu joinha, porque o Titi Adri tá acabado, colegas, então deixe seu joinha pra mim, mas a Duda já tinha falado que ia vazar esse áudio, dela supostamente brincando aí com outro garoto, meio que chavecando o garoto e tal, ela já tinha falado que o Nego do Borel ia vazar essas coisas, porque ele ia tentar taxar ela de maluca, ele ia tentar fazer ela de louca, e aí esse áudio vazou hoje. A coluna do Léo Dias teve acesso a alguns áudios enviados pela atriz Duda Reis a uma amiga, onde ela brinca que pegaria o seu irmão. E aí, gente, eu vou jogar pra vocês esse áudio, então, da Duda, né, que ela fala que pegaria o irmão da amiga enquanto ela estava com o Nego do Borel. Joga! Que é como? Que é o amor, tem pra dois, eu dou conta do regalo, tcharará, 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 uhu, 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 irmão da Manu, eu vou te pegar, e não vai rolar a Manu... Manu, não vai ficar, porque você é da pista, Manu precisa entender isso, e a Duda vai ficar solteira, e você vai ser a minha isca. Amiga, só não leva pro coração, tá, os meus áudios, tá, amiga? Tipo assim, é de coração, mas não fica triste, é que não dá pra forçar, seu irmão é um gostoso! Ué, mas não vai rolar o adulto em mim? É que ele também tem amigos gostosos, se seu irmão não quiser, não tem problema. É, eu vou em outro, sim, tipo, mas eu preciso só do que você faça esse embasamento, entendeu? Socorro, Rosa, colegas! Só que assim, gente, no áudio, pelo menos foi o que eu entendi, a Duda deixa clara que ela pegaria quando ela fosse solteira, né? Em nenhum momento ela fala que pegou alguém, gente, ou nada, ela deixa clara que pegaria quando ela fosse solteira. Ela fala, eu vou ficar solteira, porque o que que eu acho, né? Eu acho que a coisa já não tava boa com o Nego, então ela falou, eu vou ficar solteira e vou te pegar. Foi isso que eu entendi, gente, eu não entendi uma traição com isso, não. Mas ok, né? E aí até a subcelebre dispostou, quem é esse irmão da Manu que ela fala no áudio? Gatinho boy, vou jogar pra vocês, joga! Duda, meu anjo de luz rosa, eu tô shippando, colega, joguei a ser correndo, porque assim, você sofreu tanto, miga, que pega o irmão da Manu. É nóis! Mas aí, gente, a Duda foi nos stories falar sobre isso, ela falou que não tá aguentando mais, ela já falou que isso ia acontecer, falou que o Nego está... Porque assim, gente, ela tem medidas protetivas, né? A justiça impediu o Nego de falar da Duda, de citar o nome da Duda, de procurar ela. Ela falou que o Nego tá procurando as amigas dela, pedindo pra voltar com ela. Ela falou que ele está descumprindo as regras da justiça, porque ele fica jogando esses áudios dela, essas coisas, e ele não pode mais fazer isso, gente. Ela tá com essa medida protetiva, então que é cadeia! Olha, o negócio tá muito sério, vou jogar o que a Duda falou, depois a gente comenta. Joga! Gente, tudo bem? Confesso que eu tô vindo aqui muito sem paciência, muito sem saco, pra falar algumas coisas... Umas coisas não, pra falar uma coisa com vocês e pra poder notificar vocês de algumas coisas. Um sujeito aí que, nossa, quase verdade, vazou um áudio meu, que ele me ameaçava já, ó, há muito tempo de vazar esse áudio meu, me xingava, inclusive toda a conversa já tá com a polícia, aonde ele me xinga, me ameaça de vazar, eu tenho todos os xingamentos, tenho todos os prints, já está com a polícia. Essa pessoa, ela... Eu tenho uma medida protetiva contra ela, e essa pessoa não pode ficar fazendo o que ela tá fazendo comigo, não pode falar de mim, não pode comentar em publicações que eu esteja marcada, que essa pessoa tem feito. Não pode ligar pra pessoas ao meu redor pra poder tentar falar comigo o que essa pessoa tem feito, e eu já tenho tudo gravado, eu tenho provas, enfim. E essa pessoa não respeita a medida protetiva. Ela que inverteu um caso de agressão física, um caso de agressão física, abuso psicológico, agressão verbal, sexo não consentido pra isso, sério, e uma coisa que nem aconteceu, tipo, é um absurdo. E sempre querendo me taxar como louca, clássico. Eu expliquei pra vocês que esse áudio existia quando eu me pronunciei, sem medo nenhum, até porque eu avisei, né, eu contei, que quando eu tava saindo do relacionamento, graças a Deus, eu tava abrindo os meus olhos, eu tava vendo o que eu merecia realmente, que eram pessoas legais, que era o que eu não tinha dentro da... de casa, né, porque aquilo nunca foi minha casa. E essa pessoa que vazou, me chantageou diversos momentos com esse áudio, me xingou de diversas coisas, e como eu disse, vai sempre tentar me taxar como maluca, porque nunca vai ter a hombridade de assumir os erros, e assumir os erros de tratamento, porque a única coisa é que essa pessoa penece e precisa. E é isso, galera. Eu não trai ninguém. Como vocês sabem, vocês estão vendo no áudio, eu deixo claro que eu faria algo quando eu terminasse. Isso é simples de entender. E qual que é a questão? Se ele continuar fazendo isso, e quebrando todas as minhas medidas protetivas, é cadeia. Não tem uma outra coisa. Ele vai ser preso em prisão, pra quem descumpre as medidas protetivas, ele tá tentando me difamar a todo custo, que é óbvio, porque uma pessoa sem argumentos faz isso. Ele, ao invés de focar nas coisas sérias, como abuso psicológico, que acontece, que eu tenho as provas, que eu avisei que eu vivi, ele mesmo mostrou nos prints que ele postou, porque foi um tiro no pé. Ao invés de ele focar no abuso psicológico, na agressão física, numa relação sexual não consentida, ele não foca nisso. Ele também esqueceu que algumas mulheres se solidarizaram comigo, principalmente a gente dele, que eu vim aqui pra poder desejar os meus parabéns, desagradecer por você ter sido tão forte, Suelen, e de você ter contado tudo o que aconteceu. E eu tenho certeza que você não contou nem a missa metade do que aconteceu. Porque a gente sabe como que ele é. Ele, ao invés de se preocupar com isso, ele tá querendo passar com uma mulher que traiu. E eu não traí ninguém. Mesmo se eu tivesse traído, traição não justifica o que ele tá fazendo. Eu não tenho mais nada pra falar. Eu espero muito que a pessoa comece a respeitar as minhas medidas protetivas, porque, como eu disse, é cadeia. Tá, isso só mostra que realmente ele é um agressor, ele é um abusador, ele é tudo o que todo mundo tá denunciando e o que todo mundo tá falando, tá bom? Porque ele tá tentando reverter uma situação e tentando me passar como maluca. Mas eu não sou maluca. Eu estava despertando. Graças a Deus eu despertei, porque eu não era obrigada a ficar numa relação de merda que eu ficava. Entendeu? Sendo abusada, sendo maltratada, sendo agredida. Nenhuma mulher merece isso. E eu não tô afim de ficar botando a boca no meu trombone toda hora. Entendeu? E ele pegou a boca e falou assim que eu tô tentando me fazer de santa. Ele não pode citar o meu nome? Ele tá citando o meu nome? Ele tá apostando sobre mim? Ele não pode fazer isso? Ele tá tentando ligar pra amigas minhas, inclusive, pedindo pra voltar. Olha o nível da loucura do ser humano. Pelo amor de Deus. Ele tá fugindo da intimação, ele não tá respeitando as minhas medidas protetivas. E a minha advogada, Bela, muito obrigada, meninas, obrigada. Elas já estão tomando todas as medidas possíveis e as cabíveis no momento. Tá bom? É só isso. Obrigada. Ai, colegas, olha, essa história não vai parar, gente. Tá uma loucura. O que vocês acharam desse depoimento da Duda? Eu achei bem sincero, gente. E aí a Nisa Barcelos postou um stories. Vou jogar o que ela postou. Joga! Ela falou, tô tirando uns diazinhas off de tudo. Por isso tô sumida daqui. Mas logo, logo, tô de volta. E aí muita gente corre voltada com esse logo, logo, tô de volta. Quer ver? Vou até entrar no Subcelebrity, gente. Tem gente falando que a Liza tá fingindo que nada aconteceu. Como que ela tem coragem de voltar depois de tudo que aconteceu. Ó, ninguém se importa se você vai voltar. Quanto mais longe, melhor. Ela faz a Kátia cega. Nem percebi que ela não estava on. Ninguém liga. Daqui a pouco ela aparece no BBB na vaga do nego do Borel. Sinceramente, fica descansando aí. Ninguém quer te ver de volta. Então a galera se revoltou muito com a Liza falando que vai voltar com tudo. O que vocês acham de tudo isso, gente? É bomba atrás de bomba? É vixe atrás de vixe? Comenta aqui embaixo, colega. Vocês sabem que nesse canal vocês têm espaço livre pra comentar tudo que vocês quiserem. Então bora comentar aqui embaixo. E é isso, meus amores. Qualquer novidade sobre esse caos que vai ter, só joguei, porque isso daí não para. Já virou, sei lá o quê, porque a novela termina e eu tô maluca. Eu trago pra vocês em primeira mão. Beijo, beijo, beijo. Amo muito, muito, muito vocês e fui!